Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 21 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Tenha cuidado com suas finanças, pois a lua de Libra se alinha com os nodos do destino, querido peixes, especialmente no que diz respeito a investimentos e recursos compartilhados. Cuidado com lutas de poder ou ciúme dentro de sua esfera social estendida quando Luna se enfrentar com Plutão esta tarde, embora focar no trabalho possa ajudá-lo a escapar de qualquer vibração estranha flutuando no ar. Uma energia elevada e mística o encontrará pouco antes do anoitecer, quando a lua entra em escorpião, ativando o setor de seu mapa que governa a espiritualidade. Ouça sua intuição nos próximos dois dias, confiando na orientação do universo. Lembra daquele trabalho pendente há muito tempo? Você vai fazer isso hoje! Hoje é marcado para trabalho físico duro. Você também deve ganhar social e financeiramente pelo trabalho duro. Tenha cuidado para evitar qualquer confronto hoje com seus entes queridos. As estrelas prevêem que um confronto hoje aumentará para proporções maiores em pouco tempo. Prepare-se para vibrar! À medida que a lua de Libra-chi em sua misteriosa oitava casa, você pode sentir uma forte conexão com outra pessoa. Pode parecer que suas mentes e almas estão se fundindo, mas não apresse o aspecto físico de sua química ainda. Simplesmente preste atenção ao que está acontecendo e reserve um tempo para explorar o que pode acontecer a partir daqui. Já que você é como uma esponja psíquica na segunda-feira, você pode querer sair sozinho ou com alguns poucos escolhidos. Você pretende cumprir plenamente suas tarefas, graças à presença energizante do Sol em sua produtiva sexta casa nesta segunda-feira. Mas como diz o ditado, o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. O problema é o seguinte, o Sol está em conflito com o desconcertante Netuno em seu signo hoje. Portanto, não assuma muito, especialmente no interesse de ajudar a todos, exceto a si mesmo. Faça ajustes para reservar algum tempo para o autocuidado em sua agenda. E tente não fazer esta noite sobre favores ou recados, também. Seu corpo e alma estão clamando por uma massagem ou aula de yoga. Há uma intensidade natural no dia, mas só porque as coisas podem estar um pouco mais inebriantes do que o normal não significa que você não possa usar essa energia a seu favor. A lua emocional está se movendo através de sua sensual oitava casa de amor e intimidade. Então, mesmo que você esteja tentando colocar o nariz no rebolo, alguns assuntos mais urgentes podem chamar sua atenção. Se você não pode ignorar os textos persuasivos que explodem em seu telefone, sinta-se à vontade para responder, não há necessidade de ignorar quando você pode voltar ao trabalho em alguns dias. Aproveite este trânsito pelo que é. Você sempre foi melhor do que a maioria em se divertir, então não há nenhuma razão para que hoje seja diferente. O aspecto sol-plutão de hoje pode provocar tensões ou ressentimentos subjacentes, querido peixes. Você pode precisar abandonar a tendência de vigiar sua vida social, se ela surgir. Dessa forma, você pode se dedicar mais ao autocuidado. A lua continua em sua oitava casa solar durante boa parte do dia, mantendo disfarçado e focado em seu mundo interior. Mas hoje mais tarde, seu foco se volta para fora. A mudança da lua para o seu setor espiritual desperta a necessidade de explorar, descobrir e seguir em frente. Preste atenção para prometer demais ou assumir mais do que você pode lidar com esse bom humor exagerar seus sentimentos pode causar um problema para o seu eu futuro. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Abra sua mente, peixes Normalmente, você segue o fluxo das questões de trabalho. No entanto, você pode descobrir que está mais definido em seu caminho profissional quando a lua entra em queda, escorpião. A lua caída pode encorajá-lo a buscar algo que pareça intuitivamente certo para sua carreira. Embora isso possa levar a algo maravilhoso, você pode eventualmente se tornar dogmático sobre essa direção. Tente o seu melhor para ter uma mente aberta para evitar fechar-se acidentalmente para outras oportunidades interessantes em sua carreira. Se você tem lutado com finanças, a energia lunar o encoraja a traçar um plano e pensar em maneiras de obter mais renda e economizar em algumas coisas. As pequenas coisas se somam a grandes coisas e fazem uma enorme diferença a longo prazo. Escreva sobre um plano hoje e veja o que você apresenta. Você pode precisar fazer alguns sacrifícios neste momento, o que pode ser irritante para você, mas tudo valerá a pena a longo prazo, então confie em si mesmo e estabeleça um plano hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de agosto são 47, 12, 35, 29, 46, 31 Amor diário Um período social e doce está à sua frente hoje e amanhã, peixes. Nossos dois benéficos no céu vão sorrir um para o outro, garantindo uma vibe mais festiva e divertida. Na verdade, se você tentar se concentrar em colocar o nariz no rebolo no trabalho, sentirá que está girando as rodas e não chegando a lugar nenhum rapidamente. Saia do trabalho mais cedo, se puder, e faça alguns planos interessantes com seu parceiro romântico. Qualquer um grande tempo para sair na cidade e fazer algo único que você nunca fez antes? Um novo restaurante? Um novo local? Comprando em lojas que você nunca foi? Tudo isso pode proporcionar uma boa mudança de ritmo, da qual você desfrutará tremendamente. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante. Faça a si mesmo essas perguntas importantes hoje, pois a luz está em Libra e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar aquelas partes mais sombrias ou menos felizes de si mesmo com seu outro significativo. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que existem partes de nós mesmos que é melhor não compartilhar com os outros, porque senão eles nos deixarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar mais esse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses aspectos de vocês para a parceria. No trabalho O romance no escritório tem atraído você como um imã. Mas lembre-se, escritório é um lugar para trabalhar e não para demonstrar seus sentimentos. Seus colegas podem não gostar. Do outro lado, pode ser uma paixão. Concentre-se no seu trabalho. Se tiver que acontecer, com certeza acontecerá. Caso contrário, passará como uma lufada de ar. Leve-o esportivamente. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em Libra hoje e na sua oitava casa, e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles? É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Você está no rosa da saúde. Mas você tem que ter cuidado com a mudança do clima. Você parece ser afetado por sinusite ou uma doença semelhante que está agora em estágio agudo, mas pode se agravar ou se tornar crônica se você for descuidado. Encontre meios de ficar em um ambiente quente e livre de poeira também. Este trânsito pode trazer um foco renovado em seu bem-estar espiritual e emocional. Peixes Você pode encontrar atividades que o ajudem a se conectar com seu eu interior, como meditação, registro no diário ou passar um tempo na natureza. Este também é um bom momento para trabalhar na cura de feridas emocionais ou traumas. Trabalhe com cristais como quartzo rosa ou crisoprase para promover o amor próprio e a cura, e delicie-se com alimentos nutritivos como caldo de ossos ou grãos integrais. Este é o momento para priorizar seu próprio bem-estar e focar no crescimento interior. Família e amigos O amor pode estar perto de você, mas você não consegue captar as vibrações. Hoje concentre-se em como as pessoas perto de você falam com você e se comportam com você. Alguém perto de você anseia por sua atenção. Haverá alguma confusão com as pessoas no relacionamento. Converse e ouça seu parceiro, pois isso resolverá o problema. Este não será um dia simples e tranquilo pelo que parece, então, se você estava esperando algo nesse sentido, ficará surpreso ao descobrir que as estrelas têm algo mais em mente para você. A lua intuitiva está entrando em sua oitava casa de amor e intimidade, então o universo está mais empenhado em enviar a você experiências profundas de união de almas do que qualquer coisa alegre. Sob esse trânsito, os casais podem achar quase impossível sair do quarto, enquanto os solteiros devem se socializar um pouco porque você pode encontrar a pessoa perfeita para trazer de volta aos seis pieces para uma noite de amor quente. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!